Música Fala galera, beleza? Uhul, sim galera, eu vou trazer um vídeo novo Galera, é um vídeo de unboxing galera Galera, como vocês sabem Eu fiz um vídeo há exatamente um ano atrás Que eu fui lá, que eu tava em Itapema Eu comprei uma JBL Charge 4 Que era a falsificada galera Galera, ela durou exatamente Na verdade foi um ano e meio Praticamente quando eu comprei ela, ela durou um ano e meio Quando eu comprei ela E galera, o som dela tava bom já Mas ela tava meio velha também Tava meio estragada Tava galera bem velha na verdade Mas daí eu fui pro Paraguai Galera faz um mês e pouco Um mês certinho Que eu fui lá pro Paraguai Então eu comprei uma JBL Extreme 2 Quer dizer, Extreme normal galera Também falsificada galera Mas, sério Ela parece Galera, parece um extintor Sim Eu vou falar que a cor dela é azul Ela é bem diferente Na primeira vez eu vou mostrar Ela veio com Vou mostrar aqui a Xtreme Ela veio com a alça dela Galera, ó Galera, a alça da original A qualidade dela é melhor Porque eu fui lá no Paraguai Tinha tanto a réplica quanto a original Galera, pra vender E lá no Paraguai Galera, a réplica da JBL Eu queria comprar a Xtreme 2 Porque lá tava Na verdade não Tava 300 dólares a boombox galera Porque aqui no Brasil dá 1.300, 1.250 reais A Xtreme 2 lá tava 150, até 168 dólares Que dá de 770 a 800 reais Então galera, eu vou mostrar a JBL em si Ó, ela é assim Eu falei como ela é um azul Galera, vocês nunca vão ver JBL em originais Com essa cor Um azul meio radiante Um azul forte É sempre um azul mais fraco Galera, a original tem preta Azul Tem várias outras cores Mas não Tipo, é um azul marinho Mas bem mais forte que esse Que parece Que ele não é tão notável Notável que nem esse azul galera Mas Aqui é o logo do JBL Galera, como essa aqui Essa aqui é uma réplica O som dela não é perfeito também Mas galera Ela é tipo uma réplica Como eles falam Primeira linha, né Mas galera É réplica igual Então não muda essa primeira linha Segunda ou terceira linha Mas é réplica Aqui é o autofonte de ela Tá escrito do JBL Galera, na original Tá escrito Tem um tá escrito do JBL E outro tem um ponto De interrogação Então galera Esse aqui é os botões dela Esse é o botão do Bluetooth Esse aqui é o botão De trocar a música E abaixar o som O botão de ligar Isso aqui é como se fosse O botão que copia Né galera Meio que copia Aquele botão Da JBL original Que é o JBL Connect Que dá pra parear Com outras JBLs originais Com certeza Esse aqui é o botão De aumentar E trocar a música Também Esse é o botão De parar a música Pra... É Para a música Galera, a minha JBL Antiga A preta Aquela Charge 4 Ela tinha um botão Que você podia procurar rádio Nessa aqui não tem mais Então Meio que deu uma mudada já Galera, o tecido dela Diferente Parece Na verdade Já é um tecido Na verdade É um tecido diferente Galera Ela parece um pano Sei lá Foi costurado E galera Nessas emendas aqui Em que você consegue Abrir a JBL E ver como é dentro Mas eu não vou abrir Pra vocês no vídeo Porque dá muito trabalho E você não daria Os 10 minutos de vídeo Só abrindo ela Então galera Aqui a Anik Conecta Anik encaixa as alças Vai ver que é bem fraco Também Se você Raspar com a unha Ele sai Mas É Claro que não tem O que fazer Não tem Orçamento Pra fazer uma JBL Galera Com o orçamento Tem que se fazer Uma JBL original Eu consegui fazer Umas 4 ou 5 dessa Mas galera Não estou desmerecendo não Mas Só estou falando assim E galera Aqui embaixo Está escrito X Extreme Galera Escrito Xtreme Aqui embaixo Vocês vão focar bem Mas Galera Esse aqui É o botão TF Não sei o que é TF Galera Esse é o USB normal Esse aqui É o botão USB Não vai focar bem Mas Esse aqui É o Auxiliar Esse aqui É o auxiliar E galera Do lado É o botão De serviço Eu vou abrir pra vocês Olha galera Ele é um zíper Isso aqui É simulado Da original Mas a original Isso aqui É pra A prova d'água No caso Então vamos olhar Aqui dentro As entradas Olha galera Tem USB ali Entrada pra cartão de memória Galera Tem entrada aqui Aquelas que De fone de ouvido Calma aí Deixa eu ver se eu vou mostrar Pra vocês Olha E aqui do lado Do lado Do lado Do USB Tem uma entrada De cartão Aquelas de Folha de ouvido Galera Não sei se vai dar pra ver Bem certo Aqui com vocês Mas Pra carregar O seu A JTBL É Essa tomada Aqui Ó Ó Essa aqui é a tomada E do lado É Aquela do Que conecta Que parece A desse fone de ouvido Então galera Essa aqui foi Uma JTBL É uma Xtreme Galera Se você não tem Muito dinheiro E quer Uma JTBL Com som alto Tipo Ela é O som dela é alto Galera É bem alto Na verdade Ele é meio Distorcido Porque ela é Uma falsa Então ela não tem Tanto amplitude Dos graves O som não sai Perfeitamente Que nem a Original Galera Mas ela é boa Galera A réplica Se você gosta De escutar música Boa De qualidade Compre uma Original Se você não tiver Dinheiro Compre uma réplica E também A alça Galera Pra tu usar Assim Ó Bota no pescoço Pra tu usar Assim Pra tu usar De alça Pra tu Tipo Dá pra tu Deixar ela Mais pequena Também Galera Ó É bem fácil Deixa eu ver Isso aqui Deixa ela Pequena Assim Dá pra tu levar Em qualquer lugar Na verdade Galera Aquela minha Era complicada Porque ela não tinha Alça Então era Meio difícil Mas basicamente É isso Galera Se inscreva No canal Galera A meta De si Vai ser 17 likes Eu sei Que é uma meta Difícil Eu nunca pedi Uma meta Tão grande No canal Acho Minha Ó Eu acho que Emí É bem rápido É Eu vou te ver Eu vou te ver Eu até me Quem deixou Me olhar assim Não perdi Minha permissão Não pude evitar Fiquei sem chão O som dela é muito alto Fiquei surdo Não sei se vocês conseguiram ver Os graves Porque como Eu vendo assim Mas tu faz um vídeo Parece que Não ficar tudo escuro Porque o fone Galera, o fone não Os outros fones de lado são pretos Mas fica bem assim Parece que não foca bem Galera, mas Acho que apareceu um pouco Não sei se vocês gostaram